O acesso está mais perto do que nunca Pela primeira vez eu vou fazer um vídeo aqui falando pra vocês que o acesso da gente Está mais perto do que nunca Olhando todos os aspectos, olhando tudo o que está em se envolvendo Para que o esporte chegasse a 50 pontos hoje na terceira colocação com o jogo a menos O acesso está perto, pô O acesso está perto sim O que era um sonho, o que era um objetivo traçado no começo da temporada Que poderia ser até mais fácil do que está sendo Ele ficou muito pra trás logo depois da saída de Sousa e a chegada de Guto Ferreira No qual o esporte teve só 26% de aproveitamento com o Guto Ferreira E o esporte perdeu do Brusque, perdeu do Coritiba em casa Perdeu do Vila Nova, perdeu do Goiás, perdeu do Vila Nova, perdeu do Coritiba, perdeu do Brusque Foi as três contas seguidas que o esporte teve Mas o esporte quase empata com o Amazonas, venceu o Navacete das Almas aqui na área de Pernambuco Empatou com o Santos lá É um time totalmente ridículo de Guto Ferreira Porque ali é um técnico que não existe mais Série C, Série D, eu acho que ele ainda consegue Mas Série B não existe Até para o time que está caindo aí é um arriscado ter Guto Ferreira Que nem o CRB quis Só para dizer uma coisa a vocês O acesso está mais perto do que nunca Porque a onda positiva que o esporte atravessa O clima que o esporte atravessa A Ilha do Retiro voltando A fase de Luka Lim junto de outros atletas também Que estão dentro de um composto muito bacana De onda positiva O Elton Silva decidiu no jogo de Plácido Voltando ao Palácio na transição física já para ser liberado Você tem o Lucas Lima jogando demais Você tem o Zé Roberto ali regular Gustavo Continho mal Mas a gente espera que recupere gradativamente seu futebol Você vê Barleta que não está tão bem, mas fez gol É um time com confiança É um time com o Chico Que hoje joga até mais do que Rafael Thierry Hoje é mais regular que Rafael Thierry Você vê um time que está unido Você vê um time que está Por um, por um, por um, por um Todos faz um Todos une a força A união faz a força É um técnico que chega no esporte Que tem sete jogos no comando Com quatro vitórias e três empatos Detalhe Detalhe Se não for contar com o Pepa São oito jogos com cinco vitórias e três empatos O esporte dos últimos 21 conquistou 18 Dos últimos 24 conquistou 18 Então, espera aí um pouquinho Tem que respeitar o Esporte Clube do Recife Nesse exato momento aqui É amedrontar mesmo O esporte está amedrontando Até que está disputando para ter título Ah, o esporte vai brigar pelo título, Nicolas? Eu não sei Eu não sei se vai brigar pelo título Como eu disse a vocês Meu primeiro objetivo aqui é subir É dizer assim Olha o esporte Então está matematicamente na Série A Aí eu vou comemorar demais como se fosse o meu título Porque o que eu sofri aqui junto com vocês Ano passado, em 2022 Ano passado até mais, né? Acho que nessa reta final agora de outubro e novembro A gente fez muitos vídeos aqui Capaz de morrer Mas é Porque a gente não conseguiu um acesso Que era tão fácil no passado também Então, calma Deixa eu subir Deixa eu conquistar esse acesso Deixa eu ter matematicamente Na minha frente aqui na Série A Tu subiu Tu é Série A Aí sim, meu irmão O que vem depois Aí a gente vai brigar pelo título Mas por que eu estou dizendo aqui Que o acesso está mais perto do que nunca? Por que o esporte vai jogar contra o Novoro E o Zotino sexta? Se é Roberto Sem Igor Cariuz Independentemente do resultado lá O esporte continua no G4 E a gente falou aqui Sair desses três jogos Que é um corredorzinho polonês Mira só Ceará e Novoro E o Zotino no G4 O esporte vai para três jogos dentro de casa Contra o Operário Que é o jogo atrasado na próxima quarta-feira Ou seja, de hoje às sete Às 21h30 na linha do retiro Domingo às 18h30 Contra o Botafogo de São Paulo E na outra quarta Às 21h30 contra o Guarani Três jogos dentro de casa Para ter nove Ah, mas é porque é ruim Ter obrigação É Mas na Série B é desse jeito Infelizmente o esporte perdeu para Coritiba O esporte perdeu para Nova Horizonte O esporte perdeu para Havaí O esporte batou com América Dentro da Arena de Pernambuco Quatro jogos Que era para ter ganhado pelo menos três Porque dentro de casa Não se pode desperdiçar pontos Agora vira obrigação Só que é uma obrigação Na onda positiva É uma obrigação estando no G4 É uma obrigação sabendo que Quarta-feira Deus já sete Só ele joga Porque ninguém mais joga Porque o esporte tem um jogo a menos Do sétimo para cima Ninguém tem jogo a menos O esporte tem O esporte pode abrir Inclusive três pontos Dois pontos do Mirasol Depende dessa próxima rodada agora No qual o Mirasol Vai enfrentar o Santos E o esporte Enfrenta o Novo Horizonte Entre os quatro primeiros colocados Todos vão se enfrentar entre si O Santos pega o quarto E o segundo O primeiro Pega o terceiro E o segundo Pega o quarto Santos e Mirasol Novo Horizonte No esporte Agora falar muito aí Mas o acesso está perto 95% a menos Você vai pagar sim Com responsabilidade Com confiança E muita Mas muita qualidade No trabalho Solar Energia Renovável É a empresa que chegou aqui Para te fortalecer E dizer assim A gente consegue A gente vai conseguir Tirar essa dor de cabeça É a lema deles É a tua dor de cabeça Que vai se embora 95% a menos Do que tu paga De conta de energia aí Vão ser revitalizados aí Através da Solar Energia Renovável Que é uma energia solar E completamente renovável Para você Gente Não perca tempo não Liga nesse número aqui Diz que veio pela gente E vocês vão entender até melhor A promoção que vocês vão ter também Para que no teu apartamento No teu estabelecimento No teu micro Estabelecimento Na tua casa Esteja com vocês A energia solar Que mais cresce Aqui em Pernambuco Solar Energia Renovável Há mais De anos aí Fortalecendo E acabando com o estresse Da turma Liga nesse número E não perde tempo não Beleza Então meus amigos Assim Só para dizer para vocês Só para dizer para vocês aqui De verdade De verdade A gente passou ano passado Inteiro ali Crendo que o esporte ia subir O esporte muito bem O esporte na segunda colocação Brigando por título Ali contra o Vitória E ali vai Vem Vai Vem Começou muito bem Com o Wagner Love e tal De repente desandou E a gente veio fazendo A gente terminou o ano Melancolicamente Falando assim Destruído Destruído Veio 2024 No qual a gente Também tinha um objetivo E assim O objetivo do esporte Esse ano Era claro que era subir A obrigação do esporte É subir Eu não estou dizendo aqui Que não é A obrigação do esporte É subir O que eu quero dizer Para vocês É porque ficou muito difícil A gente parou na décima Colocação Teve um tempo aí Com o Guto Ferreira Que a gente estava Na décima colocação Quando o Guto foi demitido A gente estava em décimo Com dois jogos a menos É verdade Mas em décimo Inclusive A gente chegou A oportunidade ali Na décima colocação Que nem com os dois jogos O esporte entrava no G4 O esporte parecia que empatava Mas não entrava no G4 Ou seja Olha a situação Que também o esporte Se viu nessa série B Olha o altos e baixos Que o esporte também teve A saída de Guto Ferreira Que não era nem para ter vindo E foi um erro gigantesco Da diretoria de futebol do esporte Foi a retrospectiva Para que o esporte Mudasse da água para o vinho Porque ninguém gostava De Guto Ferreira Dentro do esporte Ninguém queria Guto Ferreira No esporte Como é que o cara chega E ressuscita Fabinho Contra o Coritiba Fabinho terminou Como capitão dele Como é que ele coloca Para ser titular Luciano É querer mudar demais O que ele realmente Não entende mais do futebol Ele não entende mais não Se ele entende No esporte Timos do patamar do esporte Para cima Ele não vai pegar mais nunca Mais nunca Porque é um cara Que está se destruindo Por ele mesmo Ele chegou no esporte Ele podia fazer o que Peba está fazendo Não destruir O que estava dando certo Ou pelo menos Não destruir Não tirar Não mudar O que voltaria a dar certo Porque é o jeito do time É o que o time gosta de fazer E quando o Zé Roberto Vai para a coletiva Após demissão de Guto Ferreira Com a chegada de Peba Ele diz Tomara que o nosso treinador Não tire a nossa vontade De atacar O nosso jeito O jogo do esporte É desse jeito Ele disse isso Até teve uma polêmica ali Porque ele não tinha como dizer O que ele queria Porque o técnico é Peba Mas é interessante ver O que os jogadores sentem E quem é que gostava De Guto Ferreira Ninguém Porque era uma formação errada Porque eram escolhas péssimas Pífias O time não melhorava O time piorava O time De agredir o adversário O time tinha medo Não tinha nada Só jogava de bola aérea Horrível Horrível Era um futebol de lanterna O esporte tinha Aí chega Peba Vitória contra o Travaí Empate com o CRB Vitória contra o CRB Empate com o Goiás Vitória contra o Paissandu Empate com o Mirassol E vitória contra o Ceará São sete jogos O detalhe Quatro vitórias Três empates É pra vocês entenderem Que o esporte De Peba Ele muda Naturalmente Pelo fato dele Chegar Conversar Unir Dizer que a gente pode Que a gente vai conseguir Que o acesso é da gente Que a gente vai pra cima E saber que Nitidamente O esporte é o segundo melhor time Do campeonato Em termos de peças Apesar de não ter um elenco muito forte Em peças O esporte é muito bom E o esporte muda da água pro vinho E o esporte tem várias e várias nuances E aspectos melhorados E o esporte que não vem fazendo grandes partidas Não vem Mas é um time de série B É o time que vai vencer É o time que é frio É o time que não se acomoda É o time que não se incomoda É o time que não sente tanta pressão É o time que sabe que Do seu jeito pode chegar ao seu resultado E com um técnico que dá confiança Com um técnico que está junto E com um técnico que já tem o amor De todos os jogadores Do esporte Só ia ver a comemoração Só ia ver a comemoração Do primeiro gol do esporte Quando o Lucas Lima Dá o passe pra Barleta Aquele é magnífico Aquele passe Tirando o peso E o Lucas Lima Corre pra abraçar a Pepa Aí Zé Roberto chega Aí chega a Carius O elenco já ama Porque ele chega unindo Ele chega perguntando Como é que vocês se sentem melhor de jogar A gente vai jogar do jeito que você se sente melhor A gente vai ajustar Mas é saber que o que vocês têm de mais forte A gente vai colocar em campo O resultado está aí Em sete jogos com o comando dele Beleza? Transportadora Montenegro Cargas Há mais de dez anos Transportando o compromisso Acesse o site www.multinegrocargas.com.br Mais uma vez www.multinegrocargas.com.br Acessando esse site agora Vocês vão direto fazer a cotaçãozinha de vocês Gente, só pra dizer uma coisa a vocês aqui Na moral Transportadora melhor que essa Não existe não Todas as pessoas que foram Que foram pelo esse site aqui Que fizeram a cotação Que receberam as entregas Ninguém reclamou não É há mais de dez anos Transportando o compromisso E é compromisso de montão É de montão A matriz é daqui de Pernambuco As filiais Rio de Janeiro, São Paulo Bahia e Fortaleza Só que as entregas São pra todo o país São pra todo o Brasil Então você que está aí Em Manaus, Belo Horizonte Mato Grosso Pará Acre Vai chegar porque é pra todo o Brasil É pra todo o Brasil Que a transportadora Montenegro Cargas Trabalha Tá certo? Os caras trabalham Com muita confiança Irresponsabilidade Perca tempo não Beleza? Então meus amigos Estamos mais perto do que nunca Vamos pra esse jogo De sexta-feira Depois de amanhã já O esporte já viajou O esporte já foi Pra São Paulo Onde enfrenta o Novoro Zandino Que é o líder do campeonato Que tem cinquenta e quatro pontos Que o empate Não é um mau resultado Mas o esporte Tem que ir pra vencer Com o Gustavo Coutinho E naturalmente de Plácido Porque José Roberto E Igor Carilho Estão pendurados Pendurados também Felipinho Chico Thier Lucas Lima Vários jogadores pendurados Ainda ali O Elton Silva Agora pendurado também Porque tem dois cartões amarelos Acho que em duas comemorações De gols Inclusive contra o CRB Aquele impacto do Rei Pelé E também Ontem Quando ele fez o gol Ali tudo certo Ali tá tudo bem Quando ele tira a camisa E comemora Mas tá pendurado também Tem que ficar cuidado Tem que não fazer falta Porque o esporte Tem que balancear Esses cartões Pra não chegar Contra o operário Sem Lucas Lima Sem Elton Silva Sem Felipinho Sem Thierry Sem Chico Porque o jogo é difícil Sexta-feira Mas é sabendo Que o esporte Tem que ser inteligente Jogando com o Novo Horizontino Tem que ser inteligente Como foi com o Mirasol Vendo o que eles querem Pra gente também querer E no mais meus amigos Vamos pra três jogos Dentro de casa Que o esporte Tem que fazer até uma casadinha De três jogos Porque é três jogos Dificílimos também Não é porque Os times não estão disputando acesso Estão disputando Zona de rebaixamento No caso de Botafogo Guarani Não o operário O operário tá ali no meio termo Que o jogo não vai ser difícil O jogo é difícil Mas o jogo também é difícil pra eles O inferno vai ser na Ilha do Retiro Porque vai ter mais de 25 mil pessoas de novo E vamos juntos Porque o acesso E está perto Para pra cima Ralf Baterias As melhores baterias Pro teu carro Pro teu automóvel Está aqui Nesse númerozinho Tu liga agora Diz assim Ô Ralf Eu vim pelo Nicolás Lima lá E aí tem uma promoção Que ele disse que tinha Uma promoção no orçamento Vamos dizer Na hora Instalação e entrega É gratuita Instalação e entrega É grátis 0800 Ligando nesse número também Tu pode Pedir socorro Socorro Estou aqui Não sei onde Vem aqui me ajudar Eles vão te ajudar também Porque socorro É de graça também Pra você Lá no Instagram Ralf Baterias Ralf Baterias E além da Baterias Vocês vão poder ver conteúdos Vídeos e imagens Tudo o que é muito importante também Pra que o cliente saiba E tenha confiança De ter a melhor Caça de Baterias De Pernambuco E eu vou dizer uma coisa a vocês É a parceria mais velha Aqui do nosso canal Que deu certo Mas é uma parceria Que ela esbanja Confiança Qualidade no serviço Não estou aqui Só pela parceria Não Estou aqui pela confiança Que eles também dão a vocês Porque vocês são O principal cliente Obviamente Não só o meu aqui Porque vocês vão através de mim Até eles E claro Pra eles também Colocar pra vocês As melhores E maiores qualidades De trabalho Beleza? Cheiro no coração O acesso está perto O acesso está perto E vamos juntos Em mais um jogo agora Decisivo Contra o Novo Horizonte Não tem jeito Pensando em título Eu não estou pensando Em título agora não Mas só pra dizer a vocês O que mais me alegra É porque a onda positiva Veio pro esporte E a Ilha do Retiro voltou A vitória contra o Ceará Na Arena de Pernambuco Não aconteceria Só aconteceu Porque foi dentro Da nossa casa E é por isso que eu estava agoniado É por isso que eu estava estressado Porque eu queria de volta A minha casa Porque eu queria de volta A Ilha do Retiro Voltar pra casa É a melhor coisa do mundo Literalmente Cheiro no coração Tamo junto Daqui a pouco a gente volta Com mais informações Tá? Aqui é o nosso canal Meu e teu Eu tô e meu Vamos embora